Muito bom. Gravidez psicológica com o meu insimiac. Bom dia, para começo de conversa. Bom dia, doutor. É, coach. Manda a bala aí. Então, gravidez psicológica, na verdade, é uma coisa natural do cão. E outras espécies também, né? Sim. Então, está aquela matilha de lobo, né? Aí morre a fêmea e tem os filhotes lá que ainda não foram desmamados. Então, outra fêmea assume, não grávida, né? Não gestante, nada. Ela assume esse papel. Ela passa a ter leite nas glândulas mamárias para suprir esses filhotes. Isso era benéfico para cães em épocas passadas. Na vida selvagem, né? Agora, no caso da nossa turma aqui, de casa, né? Isso pode acontecer também. E o que se aconselha, na verdade, ou é um trabalho muito forte de higienização do genital da fêmea. Porque ao mesmo tempo que ela produz leite, ela produz também secreção no genital. E essa secreção, ela vai para o chão, forma como se fosse uma ponte. E por essa ponte do chão até o genital, sobem bactérias. E aí se instala ali, se instala ali uma infecção. E essa infecção vai progredindo dentro do trato genital, até virar o que a gente chama de piometra, que é pus no útero. Então, com o tempo, isso tem que ser operado, né? Desenvolve rápido. Desenvolve relativamente rápido. Muito rápido. É uma tripa, ela vai ficando grossa, é isso, doutor? Não, para você ter uma ideia, um útero, que é uma coisinha assim, né? É, fininho, né? Fica um salame, né? Ou mais que um salame, cheio de pus. Sim. Então, isso você tem que operar. Evidentemente, vai castrar, então, o animal, né? E a coisa tá por aí. O que precisa tomar muito cuidado com essas cirurgias, é assim, quando fazer essas cirurgias de castração. Tem muita gente que já pega a fêmea, já no primeiro ano, vai lá e pum, castra. Isso é uma mania de americano. O americano tem esse viés, né? Castra todo mundo. E, na verdade, não é interessante fazer isso. Porque a castração, você tá inibindo o desenvolvimento hormonal do animal. Matou. Muito bom. Muito bom. Por quê? Porque você mata o desenvolvimento hormonal, então, aquele cachorro que poderia ter uma estrutura melhor, né? Mas isso mudou muito no Brasil, viu, doutor? Pararam de ser americanizado na parte veterinária, nesse ponto da castração. Aguardam mais, né? É, mas aí tem mais ainda sobre castração. Pode falar. Então, assim, ainda existe essa característica aqui no Brasil, sim. Agora, o que tem é outra coisa. É o tipo de cirurgia que se faz. Então, existem métodos, que se chama método gancho, em que a incisão que é feita na fêmea para fazer a castração é uma incisão muito pequena. Se enfia lá um gancho cirúrgico e puxa esse útero para fora. E aí faz as incisões nesse útero puxado. Não recomendo também. Por quê? Ao puxar isto, é frequente que não se puxem os ovários também. Então, se faz a castração sem a retirada dos ovários. O que é muito perigoso. Porque, sem retirar o ovário, o cão continua tendo desenvolvimento ovariano e secreções. E muitas vezes o proprietário não percebe isso. E vira uma piometra, que a gente chama de piometra de coto. Uma piometra só daquele pedaço de útero que sobrou após a cirurgia geral, né? Então, não é interessante essas cirurgias de... Mas estão fazendo hoje mais de pouco espaço, né? Pouca invasão, né? Então, tomar muito cuidado com isso. Está aí. Feito. Cachorra...